Senhor Presidente, não apenas para corroborar essa questão levantada pelo deputado Flávio Serafini, que de fato quando emitiu o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanhando o parecer da Comissão de Educação, foi no entendimento que isso também estava sendo estendido às instituições vinculadas à Ciência e Tecnologia, portanto não apenas às universidades estaduais, mas até que às CCAs. Porém, portanto corroborando esse aspecto. Agora, queria lembrar a Vossa Excelência, e eu conversei na semana passada com os três reitores das nossas universidades estaduais, algo que tem chamado muito a atenção, deputado André Celiano, é o fato de que essa ação, essa decisão do governo, seja, digamos, objeto de um comunicado interno. Na verdade, são benefícios que foram instituídos por atos oficiais, e um comunicado interno ao governo, um comunicado de uma superintendência, no caso da gestão de pessoas, a SUSIG, passou a ter força de lei. Não só, portanto, isso causa estranheza, porque não são, essas gratificações, esses benefícios, não foram instituídos por comunicados, foram instituídos por atos oficiais, atos de governo oficiais. Isso não é o caso desse comunicado. Além disso, há uma clara invasão, uma clara invasão na autonomia universitária. As universidades são constitucionalmente autônomos, inclusive do ponto de vista da gestão administrativa e financeira. Então, eu, nesse sentido, como eu já falei com Vossa Excelência, eu protocolei o projeto de decreto legislativo, foi conversado com os reitores, Eu entendo, e já realcei aqui, o esforço meritório do deputado Sérgio Fernandes com esta iniciativa, portanto, não estou falando isso para desqualificar a iniciativa do Sérgio Fernandes, mas o fato objetivo é, por um lado, um mero comunicado interno ao governo, passa a ter força de lei, e a suspender a vigência de benefícios e gratificações que foram instituídos por atos oficiais, e, além disso, os reitores se ressentem de uma flagrante invasão na autonomia constitucional das universidades. Portanto, eu queria lembrar a Vossa Excelência que é um PDL publicado, nesse sentido, que valeria a pena, em algum momento, a Assembleia...